O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Brigada Militar de TAPES localizou na noite de sexta-feira o veículo levado durante assalto no Hotel Balneário na noite de quinta-feira em TAPES. Segundo informações, o veículo, um Citroën Grand Picasso Prata, estava no acesso de uma fazenda à beira da ERS 717. Os policiais foram acionados por pessoas que passaram pelo local e desconfiaram do veículo. Ao se aproximar, os policiais constataram que eram mesmo utilizados pelos três assaltantes que fugiram do hotel após render um grupo de vendedores de semijóias. Eles levaram do local mais de R$ 50 mil em joias, além de celulares e documentos. Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram alguns dos celulares, além de documentos de algumas das vítimas. O veículo foi recolhido ao depósito de Camacuã, onde permanecerá à disposição da polícia. Até o momento, ninguém foi preso. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.